Segue o giro aqui na Super Rádio Tupi, no tupi.fm, nosso site que tá bombando cada vez mais. Meu convidado lá direito, o comentarista, produtor, coordenador, repórter, jornalista, parceiro Beto Júnior. Tamo junto. Do lado esquerdo faz tudo também. Coordenador, supervisor, plantão, narrador e brother também, Ricardo Moreira. Tudo bem, pessoal? Beleza, tamo aí. Campeonato Carioca tá chegando. A pergunta que hoje eu escutei numa emissora de TV, perguntaram assim um determinado comentarista. Quem gosta de Campeonato Carioca? De seis cabeças, só duas cabeças levantaram o dedo. Você gosta de Campeonato Carioca, Betão? A pergunta sendo feita assim, Campeonato Carioca especificamente, eu gosto. Tem a memória afetiva, né? Do campeonato mais charmoso do Brasil, dos clássicos, né? Que é um ponto forte aqui do Rio de Janeiro. E também a gente lembra quando tinha um equilíbrio também nas equipes de melhor investimento. Que aqui no Rio elas têm também notoriedade, né? O Bangu, a Laria, a Madureira. Essas equipes também estão no nosso imaginário. Só que hoje a pergunta, aí você muda. Você gosta dos estaduais? Os estaduais ainda cabem no calendário brasileiro? Aí eu acho que vale a discussão. Não sei se cabe. A gente, por exemplo, pega o exemplo do Flamengo no ano passado, né? Que chegou, foi longe, né? Foi até o limite das competições, chegando ao Mundial em Doha. E ali ele tinha uma diferença com o seu adversário europeu de 30 jogos e 25 jogos. Aí você bota 17 datas do estadual aí. Os europeus não têm isso. Aí tem uma discussão longa de cultura, Europa, Brasil. Mas eu acho que os estaduais mereciam uma revisão. Se não, acabava pelo menos escalonar a entrada dos grandes, fazer uma fase com os menores. E aí uma fase final mais enxuta com os grandes, de repente. Porque, por exemplo, o Flamengo que teve que se apresentar, teve que entrar de férias mais tarde. Olha como que atropelou a pré-temporada. Se o Flamengo não fizesse o que vai fazer, que vai botar o time dentro da base, ele não ia ter pré-temporada. Ele ia ter que voltar antes e isso atrapalharia todo o processo. A pergunta é pra ti também, Ricardo Moreira. Sobre os estaduais ou a primeira pergunta que eu fiz pra ele? Primeiro, Campeonato Carioca. Você gosta do Campeonato Carioca? Olha, a minha cultura, a minha geração é a geração de estadual. Porque o Brasil é um país atípico. O Brasil é um país continental. São 8 mil quilômetros de litoral. Então, por ser um país continental e o único país a falar a língua portuguesa, perdão, nesse continente, nós temos dificuldade nesse tipo de competição como a Libertadores, por exemplo. Então, nós éramos um país regional. Nós olhávamos para o nosso umbigo. Até a competição nacional não era muito explorada, não. Tinha Rio-São Paulo. Isso eram competições regionalizadas. Então, o estadual era muito forte. O Santos, quando conquistou o bicampeonato, 62-63, abriu um precedente no futebol brasileiro, mas não foi muito seguido, não. A partir do título do Flamengo, em 80, é que os times do Brasil atentaram para esse detalhe, de Libertadores, de Mundial. Aí veio o Grêmio, veio o São Paulo. Aí veio todo mundo a reboque. Então, a nossa cultura era regional. Os campeonatos eram realmente muito disputados. O Maracanã só vivia lotado. Eu ia para o Maracanã ver campeonato estadual. Só que hoje estamos vivendo uma nova era. Tanto é que a gente olhava só para o nosso umbigo, para os nossos campeonatos regionais, que os argentinos e uruguaios dispararam na América do Sul. O Independiente tem 10 títulos. River. River, então. Nós não atentávamos. Hoje, não. Hoje, a gente sabe, o futebol mudou. O futebol hoje, o mundo é uma aldeia. Então, o futebol hoje, ele é internacionalizado. Então, nós entramos nessa era. Eu ainda sou a favor do regional. Só acho que deveria ser mais enxuto. Como um torneio. Tipo um torneio de pré-temporada no calendário do futebol brasileiro. Mas, na mesma época, você também colocaria, logo depois da pré-temporada, ou melhor, no meio da pré-temporada, porque os caras vão usar o campeonato para fazer pré-temporada. Sim, acaba que isso acontece. Mas eu concordo com o Tigrão. E tenho essa ideia também. Se não é para matar, porque eu concordo com ele, a nossa cultura seria uma, vamos dizer, uma agressão. Você acabou com o estadual. Faz parte. É uma cultura brasileira. É uma cultura brasileira. Mas transformar, eu tenho esse pensamento como ele, do torneio. Vamos dizer, pega o modelo da Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo. Você faz aquele formato, que você vai ser rapidinho, uma fase de grupos curta. Tiro corto. Depois classificando. E aí você vai ter oitavas, quartas, semifinal. E ali vai ter uma final com uma expectativa. E com justiça. Com justiça. Você vai transformar uma derrota. O time não vai poder perder. Porque é tiro curto. Vai lutar o tempo todo. Pô, vaga. Exatamente. Vai manter uma disputa. Agora, como você com isso reduziria pela metade, aí você tem que fazer o processo. Dezembro, aí é aquele mês. Geralmente os campeonatos acabam 8, 9. Se for para o Mundial, vai um pouquinho mais. Aí você tem aquele mês de férias. Tem que determinar um mês de pré-temporada. E aí começaria um mês de estadual. Esse estadual, exatamente, um mês de estadual. E tem outro detalhe. Preparando para o brasileiro. Agora, a gente discute aqui. É tão fácil a gente trazer do imaginário e colocar, quem sabe, um dia na prática. Mas nós não somos dirigentes. Por que os dirigentes não pensam assim? Não tem interesse. Não tem interesse. Talvez porque tem interesse econômico por trás. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem federação, confederações. Os outros países não têm. É a Federação Nacional, a Liga, que realiza o futebol profissional. E um detalhe interessante, que eu chamo a atenção, a Europa também está se remodelando. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, como campeonato espanhol, é enfadonho. Ou é Real ou é Barcelona. Ele quer agora uma liga. Quando o Valencia chega lá. Eles querem uma liga mundial. Eles querem dois séries, Série A e Série B, com os maiores clubes do mundo. Estão se articulando. Porque, veja bem, não existe campeonato da Catalunha. Porra, se existir, só vai da Barcelona. Na verdade, existe campeonato da Bavaria? Existe campeonato da Bavaria? De Madrid também? De Getafe? Vai ficar uma coisa enfadonha. É verdade. Então, até isso, eles estão remodelando, porque até nacionalmente, está enfadonha o campeonato deles. A Espanha, o campeonato português, só tem Porto, Benfica e Esporte. Mas aqui, antes de você mudar o assunto rapidinho, tudo tem link, tudo está ligado. Essa ideia da FIFA em fazer um mundial com clubes maiores, 30 e tantos clubes, 34, a partir de 21, no lugar da Copa das Confederações, de 4 em 4 anos. A Copa das Confederações também convenha. É, teve o tamanho dela. Exatamente. Era mais um evento teste para a Série. É verdade. E aí a UEFA, com a situação que o Tigrão falou, aí a UEFA pensa em quê? Em um campeonato também. Imagina uma Champions League aberta para o mundo. Uma Champions League que não abrange só a Europa, mas que vai abrir, vai ter um núcleo dela nas Américas, um núcleo na África e uma grande final no continente europeu. Eu acho que esse é o futuro. Pode demorar 15 anos, mas do jeito que está futebol versus entretenimento, e aí quando você bota entretenimento na balança, aí o torcedor vira cliente. E aí a exigência aumenta. Eu vou mais além. Porque você vê na nossa aldeia, na América do Sul, a final já sendo... O único, o único. Exatamente. Já está sendo remodelado. O Maracanã vai ser muito bem. O mundo hoje é cosmopolita. Os jogadores se conhecem, os jogadores se convivem. Claro, claro. Eu vou mais além. Eu acho que essa Copa do Mundo de Seleções está fadada também ao insucesso futuramente. O futuro, os europeus querem isso. E os jogadores também já estão de saco cheio disso. Sim, sim, claro. Então assim, os caras estão lá. Você vê o Liverpool. É uma seleção mundial. O Nenê deu uma entrevista. Foi a primeira desse ano. Inclusive a gente trouxe no Giro Esportivo e agora nós estamos dando sequência aqui no Segue o Giro pela internet. Ele chegou e disse assim, ué, o campeonato começa já agora no meio da pré-temporada? Não sei se ele quis dizer ironicamente, mas eu acho que foi ironicamente. A gente ainda nem treinou. Por que nós vamos jogar? Enfim, mas aí, o Flamengo nesta sexta-feira tem Thiago Maia e Pedro? É, o Pedro está chegando de manhã, né? Já está certo. O Thiago Maia também está chegando. E são ótimos os jogadores, né? E vão chegar, exames médicos. Até eles serem anunciados. Mas a gente já sabe que tanto com o Flamengo e Lille, Flamengo e Fiorentino já se acertaram. O empréstimo com o passe fixado no final do ano. Me parece que o Pedro, eu ouvi dizer que 9 milhões de euros. Se for isso, o presidente Mago Bittencourt tem que ser cobrado. Se no final do ano o Pedro se destacar e for comprado por 9 milhões. Porque ele recusou 12 do Flamengo. Aí beleza, aí tem aquela discussão. O cara acabou de assumir a presidência, vai vender o crack daquele... É, a rivalidade dos clubes e tal. Profissionalmente, é complicado. Já no caso do Thiago Maia, é um pouco mais o passe fixado. Mas acho que duas ótimas contratações e o Flamengo fecha aí um pacotão faltando, pra mim, pro elenco ficar perfeito. Lateral direito. Faltando o lateral direito e o meia. Mas esse meia pode ser buscado ali na base. O lateral direito, acho que aí o Flamengo vai buscar um cara pronto. Ricardo Moreira, Botafogo fechou com a lista divulgada pelo Alberto Valentim, com o Montenegro confirmando o Danilo Barcelos, lateral que era do Vasco da Gama. Não senti a torcida do Botafogo muito feliz com o Danilo Barcelos. O Botafogo até agora foi o que mais contratou. Olha, nove jogadores. Dez, dez. São dez. Com o Barcelos, né? Com o Barcelos, dez. Dez jogadores. Tomara que dê certo. É um grupo que começa de forma heterogênea, mas à medida que a temporada for acontecendo, esse grupo vai se encaixar. Tomara que dê certo. Eu já dei até um detalhe aqui, uma comparação com o Fluminense, foi tricampeão em 83, 84, 85. Com desconhecido. E campeão brasileiro de 84. Era? Branco era desconhecido. Jandir. Aldo era desconhecido. O Austin e a Cins eram meia-bomba. Mais ou menos. Era o mais desconhecido. E o Fluminense montou o timaço. Isso. E o cano no Vax? Só tem o cano só? É. Parece que o cara, tem 31 anos, né? Tem. Mas parece que o cara é bom finalizador, tá agradando os treinamentos. Tomara que dê certo. Bate bem faltas, hein? Que eu soube que na bola parada ele bate bem. É o que tá faltando no futebol brasileiro, o batedor de faltas. Hudson, Henrique, dois veteranos. Egídio e mais os gringos que estão chegando aí. Araújo chegou ontem do Racing do Uruguai. Ele é meia. Tem o Fernando Pacheco. Também é gringo, né? Peruano. O Cetinho. Atacante. O Cetinho é uma aposta pra jogar no Sub-23. Você é gringo? Não. Ele começou no Corinthians, na base do Corinthians. E é meia. Mas isso aí... Andou pela Itália, né? É, andou pela Itália. Jogou no Palermo, né? Enfim. Olha, eu gosto do trabalho do Regione, como gerente de futebol, executivo. Acho que ano passado ele remontou um elenco. E acho que se o Fluminense tivesse mantido a convicção com o Diniz, teria beliscado algo melhor, uma sul-americana, não teria brigado tanto pra não cair. Então, assim... E agora, de novo, tá tendo que remontar um elenco. Acho que no mercado aqui do Rio, o Fluminense, meio que na lógica, depois do Flamengo, foi quem trabalhou melhor. Vamos ver agora se esses jogadores dentro de campo vão conseguir mostrar, né? São apostas. Agora, só um pitaco no Botafogo, semelhante o movimento do Botafogo com o do Vasco, ano passado também, comandado pelo Valentim. Vários nomes. O que atenua um pouco o Botafogo, o que eu digo no lado de falta de qualidade ou de notoriedade desses nomes, é que o Botafogo já tá avisando que tá com torneira fechada e esse é um elenco chutinho pra poder seguir o ano. Quase que cai também no carinhão. O alerta que eu quero fazer é esse. O Valentim fez um processo parecido no Vasco. Contratou uns seis, sete nomes. Na época, o Barcelos tava junto. Dois laterais direitos, dois laterais esquerdo, volante, mesa, guilherme. E o Vasco, o Luxemburgo teve que chegar pra poder arrumar. O Valentim não conseguiu levar até o final. Espero que no Botafogo, como o objetivo lá tá sendo declarado, que é se manter pra 21 vir o SA, que já que o Valentim tá indicando tanto com a anuância do Montenegro, do Rottenberg, vão ter que morrer abraçando com ele. Vão ter que dar condição dele trabalhar esse elenco. Porque é um grupo enxuto. Olhando a lista, são jogadores que estão buscando um espaço. Se o Valentim tá indicando, ele tem que achar o melhor lugar pra esses caras jogarem. Mas aí não é no final do Carioca, porque não ganhou o Carioca, acabou tudo, vai embora. Acho que... Já que tão reconhecendo desde o início que, olha, o ano é difícil, pouco dinheiro e tudo mais, paga em dia, que a justificativa é essa, um elenco baixinho, paga em dia, e mantém...